Boa noite, Beyoncé diz que acha a filha a cara do pai. Quando alguém diz que um bebê é a cara do pai, isso é uma maneira educada de dizer que os dois são feis, não é não? Santistas de Macha Xuxa dizem que envelhecer tem sua vantagem, é mesmo. A pessoa velha, ri, espirra, tosse e mija, tudo ao mesmo tempo, não é não? O Wesley Safadão diz que não coloque a mão no fogo pelos amigos. É muito melhor colocar cavão, levar picanha e fazer um churrasco, não é não? Na Itália, marido passa seis meses na farra, volta pra casa e diz que o amor supera qualquer barreira. É mentira, o que supera qualquer barreira é gol de falta, o amor é outra coisa, não é não? Eu vou entrevistar a tapioqueira Angelina Jolie, ela que é assalariada e não sabe o que dura até o fim do mês, se é o dinheiro ou o gás. E também você quer uma escova elétrica pra bangalo, pra economizar com pilha. Boa noite. E aí E aí E aí